Te louvando através do serviço, te louvando através dos cânticos, te louvando através do trabalho a Deus para contigo. Obrigado a Deus por essa equipe que se dispôs voluntariamente a estar servindo os irmãos, através do seu trabalho na cozinha, na limpeza, no cuidado a Deus com os outros. Muito obrigada a Deus por causa da disponibilidade do coração de cada um. Por aqueles a Deus que só passaram ajudando e que não puderam estar aqui também. Que o Senhor a Deus esteja honrando, dando forças, forças a Deus para continuar servindo ao Senhor. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Graças a Deus.